Música Cafézinho pra começar a jornada né Tá feito aí o cafézinho na cafeteira italiana Agora é só pegar a magrela e Vazar É pessoal do canal, bom dia Mais uma aventura hoje Vou tá indo na Cachoeira da Pedreira Ali em Maracaí Tô saindo agora Até um pouco mais tarde aqui de Itarumã Tô indo lá, nessa aventura Vai alguns dias que eu não ando de bicicleta Vamos ver o que que vai dar hoje A cachoeira lá é muito bonita Sempre que eu vou lá Não consigo entrar na água Vamos ver hoje Se a gente consegue fazer alguma coisa Música Pessoal já chegamos aqui na pedreira Umas pedronas Maracaí A magrela lá esperando Da hora né Música Música Pedrona monstra Música Legal Não sei que tipo de rocha que é essa Não é meu forte Música Mas estamos aqui pra mostrar Pra vocês Música As pedras gigantes Música Que legal Música Aí ó Música Da hora né Música Uau Muito bom hein Tamanho das Pedras Isso aí pessoal Fica com as imagens aí Reparando aqui com Um gavião carijó Muito top Olha o canto dele Que legal Olha ele não se assusta comigo Esse é corajoso Música Música Mas Meu foco hoje Da expedição Da aventura né Olha pra vocês Aqui é uma pedreira Não está desativada Estou vendo que recolheram Um pouco de pedra Nos bags né E agora vamos dar sequência Vamos dar sequência Aqui na aventura né De encontrar a cachoeira De Maracaí Música 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 É pessoal Estamos chegando Vixe a água está agitada Hoje ó A água está agitada Hoje hein Uau Parece que é só eu hoje Aqui Melhor assim Melhor assim Música Pézinho de limão Estacionar a bike Aqui Chegamos Chegamos Vai pop hein Estou irritado hoje Está reconhecido no local Aqui Está seguro Sabe como é que é né Ó Água agitada Hoje hein Estamos aí Conseguimos chegar Está mostrando Para vocês Essa maravilha Aqui ó Muito legal Muito legal Mesmo Parece que é um Pezinho de mão Parece que é um Pezinho de mão Olha lá Um montinho pequenininho Está lindo Show de bola Deixa eu dar uma olhada No local Está seguro Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscrever no meu canal, se você gostou dessa expedição, se você gostou desse conteúdo, dá um joinha lá, isso favorece muito o canal. Valeu pessoal, até a próxima aventura. Vem comigo, canal Flávio Marcos, conteúdo de aventura. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.